Uma ação integrada entre policiais baianos e mineiros resultou na prisão de um homem procurado e que estava foragido. Segundo as investigações, ele é considerado o 3 de ouro do baralho do crime da Bahia. Quem vai falar sobre essa ação ao vivo, ele está de volta só que ao vivo, o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Saulo, ótima noite para você, ótima noite a todos que acompanham a gente pelo Balanço Geral. Ou melhor, pelo MG Record. Pois bem, Eric Santana Mota foi preso dentro de um supermercado na cidade de Santana do Manhoaçu, na região da Zona da Mata. De acordo com a polícia, para tentar escapar da justiça, ele utilizava o nome falso. Portanto, no momento da prisão, ele deu o nome falso, mas depois acabou revelando a verdadeira identidade. De acordo com as autoridades, ele é líder de uma rede criminosa que atua em várias cidades da Bahia. Além disso também, conforme as autoridades, o homem é responsável por vários assassinatos e outros delitos, com destaque para o tráfico de drogas. Portanto, em 2021, ele figurou-se como três ouro do baralho do crime, que na verdade é uma ferramenta lançada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, que divulga fotos e informações de criminosos mais procurados no Estado. Esta operação foi realizada pela Polícia de Minas Gerais e a Polícia Baiana. Saulo Bernardo.